Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Cartola FC galera sexta rodada aqui do Cartola FC galera corrido totalmente corrido aqui tô fazendo esse vídeo aqui rapidão pra vocês só tá faltando ali 16 horas e para fechar o mercado então eu trouxe logo esse vídeo aqui na última rodada a gente fez 71 pontos foi a metade da gente aí o maior ponto que a gente fez até agora fazemos ali 71 pontos bora ver aqui a sexta rodada galera já escalei aqui o time pra gente ver como é que foi mas primeiramente bora ver aqui nossa liga a gente está aqui em segundo colocado aqui na nossa liga jogamos muito bem nessa última rodada conseguimos ali 71 pontos e estamos aqui na vice liderança aqui da nossa fase do nosso campeonato aqui a gente foi o time mais rico aí da rodada e teve aqui o time palhaço foi o colocado do ranking aí o ranking número um e teve aqui o pior da rodada e ó a gente está aqui a gente está aqui segundo colocado aqui com 297 cartoletas ali e aí estão os demais aí do campeonato mas bora ver agora aqui nossa escalação como é que ficou galera aqui nossa escalação eu botei um time mais focado nos time grande que vou pegar a equipe mais ou menos que dá pra gente conseguir essa vitória um time da gente ficou muito caro mesmo ficou custando vou jogar com três atacantes e três zagueiros o nosso time ficou ali com preço de 151 ali um time muito caro mas é um jogador que eu posso ter certeza que vai imitar nessa rodada nessa sexta rodada que eu botei fred aqui que jogou muito bem no último jogo em poder que lucas que eu pensei que joga mais nesse último jogo e não jogou muito bem ele só fez mas foi feito dois pontos agora só dois pontinhos outros fabiano que imitou lá contra a equipe do corinthians jogando jogando em casa lá contra o corinthians e botei que valdívia jogou bem também ou tem se michel aqui da equipe do crime e mais pode ser assim é melhor pra gente ver qual jogadores aqui e faz que dá pra ver a pontuação é dá pra ver a pontuação dele aqui anterior mas se o jogo ajudar aqui né porque às vezes ele ele não quer cooperar aqui ó bora aqui ó vitor botei vitor aqui nosso coleiro foi o 1.46 ali botei felipe santana não jogou no último jogo aí tomara aquele jogo se ele não jogar vou ter que mudar ele aí não tem correr do tempo aí faltando poucos minutos ali poucas horas aí para começar a rodar é que eu botei também igorra bello da equipe do volta fogo pode aqui pedro geromeu aqui da equipe do crime que vim imitando aí nos jogos aí noite joga no jogo não foi joão não foi com o jogo lá noite um jogo contra a conta que nem lembro quando aqui o creme que eu gostei que ele jogou lá aliás não jogo foi contra o baía que eu fui contra o pai não vai ser agora contra o baiano é último jogo não dá pra ver aqui agora então esse bora ver que eu botei da minha carta ou até que valdívia e da equipe do do atlético mineiro que eu acho que o trato mineiro vai me dar nessa rodada e o creme também maior de jogadores foi deles crime e atlético mineiro botei alguns aqui são aqui do bota fogo botei aqui também se michel botei se douglas que mesmo perdendo o jogo foi um uma boa pontuação e botei aqui do chabiano botei fred luca e o nosso técnico aqui é roger machado e o técnico da nossa equipe ea gente está aqui com um é com uma equipe muito caro e 151 cartoleta e nesse time mas tomara que esse time faça a pontuação acho que a gente pode fazer uns uns 80 e pouco 80 ponto ali 81 ponto ali ou quem sabe mais que ela vai ver se ele consegue com esse com esse time ea gente consegue imitar na saudade faltando só 16 18 horas ali para acabar e negócio então é só eu trouxe vídeo aqui só pra vocês verem a geração da saudade quase que não consigo gravar pra vocês então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui